Entusiastas da Porsche de todo o mundo se reuniram na Tailândia para o recente Porsche das Treffen. Das Treffen, ou The Meeting, em alemão, não apenas reúne todas as gerações de carros esportivos Porsche, mas também une todas as gerações da comunidade Porsche. O evento, que foi a sétima edição do encontro, adotou este ano o tema Sonhos em Cores. Ele prestou homenagem ao bando de cores de pintura da Porsche em exibição, juntamente com as muitas personalidades e diferentes aspirações dos participantes. O evento Porsche das Treffen 7 foi realizado em uma atmosfera de carnaval no Impact Speed Park em Bangkok. Um dos destaques da das Treffen foi a exibição de modelos clássicos e modernos da Porsche, incluindo o Porsche 911 refrigerado a ar e supercarros como o 918 Spyder. Modelos raros e procurados também estiveram presentes, incluindo o 911 Speedster em um verde-hockey metallic pint to sample e um clássico 911 F-Series em vermelho borgonha. Seabutre Tenshonsai, o fundador da das Treffen, é apaixonado por Porsche desde que dirigia um quando criança. Um Porsche 964 novinho em folha que pertencia a um amigo de seu pai. Das Treffen percorreu um longo caminho desde seu início em 2016. Neste ponto, o encontro anual já cresceu e se tornou o maior encontro da Porsche no sudeste asiático. Além dos vibrantes Porsche em exposição, o das Treffen 7 também traz outras atividades para toda a família. Há a popular Gincana Zone, onde os proprietários de Porsche competiram em contra-relógio, bem como uma escola de direção para crianças, onde os jovens fãs da Porsche aprimoraram suas habilidades atrás do volante. O das Treffen 7 foi ainda mais significativo este ano para a Porsche. A empresa comemora 75 anos de Porsche Sport Scars este ano. O ano de 2023 também marca o 60º aniversário do icônico Porsche 911, bem como os 30 anos da Porsche na Tailândia.